Une mais veículos, muito mais ofertas pra você e olha só, finalzinho de mês, o Rodrigo tem uma negociação incrível pra você comprar o seu carro, fazer um excelente negócio e tem mais. Se você comprar o seu carro e disser que viu na NIO, ainda tem presente, é isso? É isso aí, presentinho pra quem viu as ofertas na NIO, tá? Você escolhe transferência ou tanque cheio. Aliás, presentinho não, é um presentão e opções não faltam pra você escolher o seu carro. Começamos muito bem com o Etios. Vamos lá, é o Etios 2013 XS 1.3 Flex, completíssimo esse carro, tá? 28,900 a vista ou uma pequena entrada, mas 48 de meia, 5,0. E tem também uma negociação especial pra você que trabalha com transporte por aplicativo. Tem oferta também no Palio, que tá bem bonito, né, Rodrigo? Lindo carro. É um Palio 2014 Atractive Flex, completo, 29,900 a vista ou uma entrada mais 48 de meia, 7,0. E você já pode conversar agora com o Rodrigo pelo WhatsApp. Qual o número? É o 984231020. E pra encerrar muito bem? Vamos encerrar esse bloco com Siena 2011 1.4 Flex, completíssimo esse carro, tá? 24,900 a vista ou uma pequena entrada mais 48 de 590. Muito mais no site, unimaisveículos.com.br, o endereço certinho. Avenida das Amoreiras, número 3247, Jardim do Lago. E daqui a pouquinho a gente volta com mais ofertas. Unimais Veículos, muito mais ofertas pra você.